Estamos de volta e você que tem do outro lado, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você que é muito séria. Nossa cidade está com um surto de sarampo e a forma mais segura e eficaz de proteger nossas crianças contra essa doença é com a vacinação. Todas as crianças de seis meses a menores de seis anos de idade devem tomar imediatamente a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Levem as crianças a uma unidade de saúde e não se esqueçam da caderneta. Avisem nas creches e escolas e reforcem a importância da vacinação. Lembrem-se que somente com a vacina elas estarão protegidas de verdade. O sarampo pode causar sequelas graves e até matar. Saiba mais em saúde.gov.br barra sarampo ou ligue 136 Ministério da Saúde. Viu aí, né gente? Tem que vacinar e não pode vacilar de jeito nenhum porque o sarampo pode matar. Eu tomei a vacina na quinta-feira passada, tive ali uma dorzinha no corpo, uma febre normal, porque cai um pouco a imunidade para poder ela se fortalecer, voltar fortalecida. E é imprecedível que todos se vacinem. Não vamos deixar o sarampo nos vencer. 11 horas e 45 minutos. Vamos trazer agora aqui uma informação bem legal. Eu estava conversando aqui antes do programa começar com o diretor artístico da série Encontro das Águas, o Atila de Paula, que já está aqui comigo. E gente, que coisa inusitada, viu? É a quarta edição já, né Atila? Exatamente, estamos no quarto ano agora. E como é que funciona essa série? Você estava falando agora que é uma mistura do pop com a música erudita, para poder reexibir, né? Exibir ali músicas que são trilhas sonoras de séries, de filmes. Como é que é isso? Exatamente. Essa série, ela nasceu lá em 2014, com a gente, conosco, percebendo uma necessidade do público manauara para esse segmento da música, né? Então, a gente tem esse cuidado de trazer para o mundo da música erudita e o pop, né? Fazer realmente um encontro de artes, e é por isso que se chama Encontro das Águas, né? A gente tem esse conceito de dois rios que caminham lado a lado e não se misturam, né? Mas estão ali. E esse ano a gente está com espetáculos super diferentes, muito especiais. O Amassuno, que talvez seja o nosso mais querido, mistura sete bandas com sete poetas e sete artistas plásticos ao mesmo tempo com a orquestra, né? Hoje tem a apresentação do Heroes, que é de trilhas sonoras, como você disse, de super-heróis. E temos também o Musicflix, que é, como o próprio nome já diz, fazer essa brincadeira com a Netflix, né? São trilhas sonoras de séries, enfim. E como é que vocês escolhem? Esse é um processo muito... Porque você está falando, está vindo o Hans Zimmer aqui na minha cabeça, estou imaginando o Gladiador, estou imaginando a Interestelar, que é um filme que eu amo, e o Hans Zimmer é um dos grandes compositores de trilhas sonoras musicais. Eu vou pedir para o Ricardinho tentar puxar aí o Gladiador, só para dar uma relembrada, quem produziu foi o Hans, produziu o Amor Não Tira Férias também, que são músicas maravilhosas. Como é que vocês escolhem? É um processo muito difícil, porque não só o Hans Zimmer, como você falou, que é um compositor fantástico, né? Tem tantas trilhas e tanta variedade que é realmente muito complicado. O processo é simplesmente aquele de o melhor potencial sinfônico de cada série, de cada trilha. As pessoas às vezes esquecem que tem uma orquestra ali por trás, né? Tocando. Muito bom. Hans Zimmer. E a gente escolhe realmente, porque a gente sabe um arco, né? Um espetáculo musical tem que ter um início, um meio, um fim. Tem que contar a história. Exatamente, tem que contar uma certa história. E a seleção, ela vai mais ou menos disso. A gente sabe como tem que abrir uma música talvez mais impactante, depois uma música mais calma, terminar com uma mais vibrante ou não. A gente vai criando o espetáculo de uma forma orgânica, mais ou menos um ano de preparação para cada edição da série. A gente está terminando essa agora e já começando a do ano que vem, né? Então, é um processo longo, é difícil, mas é muito prazeroso. Não, eu imagino como é que é você juntar... Óbvio que quem gosta de música, quem ama música, ele vai fazer qualquer negócio para ele tocar música, né? Ele estava me dizendo algumas bandas pop que estarão lá nessa sincronia ali, né? Junto com a orquestra, para poder fazer com que esse espetáculo aconteça. Você falou Tucumanos, quem mais? Tucumanos, Alaíde Negão, Casa de Caba, Grupo Gaponga, nós temos também a Luneta Mágica e mais dois agora... Não tem problema, não. Não se sintam esquecidos, é porque eu fico fazendo essa batina com os entrevistados. Eu fiz isso com o Gerson lá da FAMETA e dá pouco para ele me dizer os dez cursos lá da FAMETA. E a gente... Eu fico fazendo isso com eles, mas isso aí não tem nada a ver, porque todos são extremamente importantes. E aí tem que ter ensaio, tem que ter tudo aquilo, tem que ter essa sincronia com a orquestra. Para a gente foi muito interessante, porque... Engraçado você falar isso, porque realmente foi um processo muito curioso. O mundo da orquestra e o mundo das bandas, apesar de tudo ser música, eles são muito diferentes. As praxes são muito diferentes, né? A orquestra é toda mais quadradinha, as bandas costumam ter uma estrutura mais orgânica de ensaio e tudo mais, né? É na garagem, né? Exatamente. Então fazer esse encontro dos dois mundos foi chocante, eu acho, para os dois e para a gente também. Olha, ele está me pedindo outro nome. Um outro filme também que o Hans Zimmer fez foi Interestelar, inclusive era o toque do meu celular agora. Interestelar e tem uma outra música também que é O Amor Não Tira Férias. E é interessante porque o Hans Zimmer tem essa capacidade de andar em vários estilos de filmes. Interestelar é um drama com ficção científica, O Amor Não Tira Férias é um filme romântico, Gladiador é tudo aquilo que eu não preciso dizer, dispensa comentários. E a gente realmente vê isso muito. O Hans Zimmer também compôs Interestelar e O Amor Não Tira Férias, porque o pessoal está doido lá procurando. Está todo mundo louco lá procurando. Faz o convite para todo mundo, me diz o... Ah, ingressos, né? Tem os ingressos, são preços populares, né? Mas a gente pode falar. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas já desde a semana passada e seguem até o final da série. Ela termina no próximo domingo, no dia 29. Os preços são populares, começa de R$ 5,00 e vai até R$ 60,00, dependendo do seu posicionamento ali no teatro. E isso valendo para a entrada inteira, né? Você ainda pode fazer esses ingressos à meia entrada, ou seja, R$ 2,50 a R$ 30,00. A venda na bilheteria do Teatro e no site aloeingresso.com.br. Vou pedir só mais uma música rapidinho, só para eu encerrar aqui, porque o diretor já disse que a gente vai encerrar. Me diz uma música que vai tocar lá no espetáculo, para os meninos procurarem aqui. Tem como? Você lembra assim de cabeça? O tema de Game of Thrones. Game of... Pede para o Josiel procurar isso. Game of Thrones. Coloca aí, Game of Thrones. Quem não conhece, também conhece. Também toca no meu celular. É uma coisa... Essa música que estava tocando ainda há pouco é a seleção do Interestelar. Lembrando que o Hans Zimmer recebeu essa missão do diretor, sem ver uma cena do filme. Ele simplesmente disse assim, vai ser um filme assim, assim, assado, de física quântica, de busca por solução para o planeta Terra, se vira negão. E ele se virou e se virou bem, né, Átima? Super bem, super bem. Aquela música, essa música é maravilhosa. O pessoal que não entende diz que parece música de filme de terror, quando toca no meu celular aqui. Mas não é, gente. É uma superprodução de Hans Zimmer. É do Hans. E um órgão lá, super forte. Um órgão, uma coisa assim, vou te falar, tá? Coloca Game of Thrones para a gente encerrar a nossa entrevista. Porque a gente tem que encerrar em grande estilo. Game of Thrones, que só tem série ano que vem, porque é uma superprodução também, só para lembrar vocês. 11 horas e 52 minutos. Os dias que acontecem. São vários dias. Ontem nós terminamos o Bjorka. Nós temos o espetáculo hoje super especial, todo de trilhas sonoras de super-heróis da Marvel e da DC. Temos o espetáculo na próxima sexta-feira, sábado, e terminamos a série no domingo. O Amassumo sendo no sábado e o Music Foods no domingo. Os ingressos são comprados no Alô Ingressos e informações sobre todo esse repertório. A gente busca onde? Tem um lugar que a gente possa ver? Atualmente a gente está fazendo essa divulgação somente nas páginas dos artistas. Mas sim, no site do Alô Ingressos você encontra os espetáculos discriminados. Eu acho que por enquanto é a melhor fonte que a gente encontra. Tá ótimo. Ástila, muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada. E você que está aí do outro lado, está aí, vou mexer a tela, está aí as datas de 15 a 24, 19 a 28 de junho de 2018. Esse é o Amassunus. O Bjorka, que acabou ontem. O Bjorka, que é a terceira edição. E esse é o Heroes de hoje. Que está funcionando hoje de 22 a 25. E o Music Flix. O Music Flix de 21 a 29. Obrigada, Ástila. Você que está aí do outro lado não pode perder essa super oportunidade de curtir um pouco dessas músicas que compõem a história desses filmes, séries e tudo isso. É agora que a gente vai fazer? Você está de ponto, Ed? Diretor disse que era para eu vir. É para fazer agora a receita? Não, né? Ah, já é para fazer a receita agora. Menos saudável no ar. 11 de 54. Não, né? Eu pego a pessoa desprevenida e vira nisso. Isso aqui é leitinho. Não, ainda bem que o Cris não está com nenhuma tesoura para cortar meu cabelo, né, Cris? Cris hoje está se virando nos 30. O que a gente tem? Quais são os ingredientes? Então, para nós fazermos aqui o vatapá de banana verde, não vamos precisar de banana verde cozida e batida no liquidificador. Para virar esse creme aqui que nós trouxemos. Já bati, viu? No liquidificador e eu fiz esse creme. Parece um legal. É, parece um mingau. Uma consistência de vatapá. Isso. Aí nós vamos precisar de cebola, vamos precisar de alho, tá? Que está aqui. Nós vamos precisar de pimentinha de cheiro, tá? Que é tipo assim para vatapá. Combina. Tá. Vamos precisar de leite de coco, de cebolinha ou cheiro verde e azeitona. Tá ótimo. O que a gente vai fazer agora? Vai refogar. Nós vamos agora refogar aqui. Eu já, né? Sujei a fuga. Nós vamos refogar aqui com o azeite de dendê, Márcia. É que eu estou quebrando tudo aqui embaixo, tá gente? Estou aqui, pessoal. Estou quebrando tudo. Pronto. Vamos refogar aqui agora o nosso azeite, tá? Vamos refogar a cebola. Tem uma preferência se põe primeiro a cebola ou se põe primeiro o alho? Ou não tem problema essa ordem? Normalmente as pessoas usam mais o alho primeiro, né? Porque ele tem menos água, né? E ele seca mais rápido. A receita toda está aqui com todos os ingredientes. Você que está acompanhando, ó. Eu tenho a técnica de botar os dois mesmo. Cada pessoa tem um jeito. Eu gosto de usar os dois juntos, eu não entendo. Eu ouvi de Abdu Razak Rawash. Abdu é cozinheiro, que é um dos nossos diretores aqui. O Abdu gosta de fazer comida. E ele disse uma vez pra mim assim. Quando você for refogar a cebola, refoga primeiro o alho. Deixa ele pegar bem, apurar bem o sabor. Quando ele ficar douradinho, você joga a cebola, porque a cebola tem mais água e demora um pouco mais de cozimento. É verdade. Isso daí é pura verdade. Aí, gente, nós vamos estar colocando aqui o dendê. Tá? Refoga aqui. Vou colocar um pouquinho de sal. O sal é a gosto. Vocês é que vão escolher aí o sal que vocês queiram usar. E o tanto que vocês podem usar também na receita. Já sabe o cheiro. Conforme gosto de cada um. Já dá um cheirinho bom. Estou agora colocando aqui a pimentinha de cheiro, tá? Pimentinha de cheiro. Então, gente, olha, uma receita super fácil de fazer. Pimenta de cheiro que é característica, né? É, característica do vatapá. Pimentinha de cheiro. Como já foi batida aqui a banana, já foi cozida e batida no liquidificador, agora eu vou colocar aqui pra pegar um pouquinho desse sabor. Esse temperinho aqui, ó. Tem que estar bem verde a banana, né? Que ela não pode estar adocicada. Ela não pode estar adocicada. Eu acho que essa daqui ela tá um pouquinho. Mas ela não pode estar adocicada. Tem problema, não é? A gente compra uma colher já, já. A gente vai ter esse migal de banana. É, esse migalzinho de banana. Não é mais. Então, gente, olha, aqui nosso vatapá já tá ficando bonito. Olha a cor dele. Até porque também a banana, ela já tem uma cor assim, né? Bem parecida com a banana. É, ela é amarelinha. Amarelinha. Aí eu vou colocar aqui agora a nossa azeitona, tá? Em casa, você que come o camarão, né? Você pode também estar aí colocando, como eu não utilizo nada de origem animal, eu não tô colocando vatapá, eu tô colocando azeitona. Fora que o pão branco, né? Que é o pão que você usa pra fazer o vatapá, ele é carboidrato. Simples, é aquele carboidrato que não tem nutriente, apesar de ser delicioso. O Cris também pergunta se pode usar azeitona preta. Pode, pode sim usar. Eu adoro azeitona preta também, viu, Cris? Eu acho que azeitona preta tem mais sabor. É, é bem saborosa mesmo azeitona preta. Eu vou fazer aqui só uma demonstração, né? Então eu vou aguardar esse restante. Eu guardo aqui. E aí, olha, já tá ficando aqui o nosso vatapá. Se você quiser colocar um pouquinho mais de dendê pra ficar mais amarelinho, não tem problema. E aí, como eu tava falando, né? E a banana, ela tem diversos nutrientes. Então se a gente for falar de valor nutricional, o vatapá feito com a banana tem um valor nutricional muito maior do que com o pão, né? Porque o pão, ele é refinado, não tem mais os nutrientes, né? Do trigo integral, ele não tem trigo integral, então ele... Aí vem o leite de coco. É, o leite de coco aqui que eu tô colocando. Tá? Olha como tá ficando o nosso vatapá. Delícia. Então você, se tem aí banana em casa, né? Já aproveita pra fazer o vatapá, que fica muito gostoso. E aí, quem quiser ir lá no Ed Sabor Natural, enquanto isso, né, Márcia? Fica lá na Avenida Maripiranga, tá? Vocês podem ir lá conosco. Ó, a receita do... A receita, desculpa, é. A receita do vatapá tá aí, viu, minha gente? Anota tudo. Lembrando que nas nossas redes sociais você também encontra essa receita, tá? Onde é que fica Ed Sabor Natural? Fica lá na Avenida Maripiranga, número 54. Tá? Então vocês podem ir lá conosco. Nós sempre temos uma receitinha lá. Sempre tem várias receitas lá saudáveis, né, Márcia? Sempre, todos, sempre. Ontem eu fui lá. Foi, Márcia, então, olha. Podem ir lá, nós também temos produtos naturais. Olha como fica lindo, gente, olha. Banana verde. É super delicioso. Agora eu vou pedir pra Márcia aqui ver se tá bom no sal, viu, Márcia? Márcia que vai... Ela que prova aqui, ó. Desculpa, é porque sou eu que provo, porque eu tenho um paladar refinado. Ela que ia me auxiliar aqui, ó. Ela não é fraca, não. Tá faltando um salzinho, Márcia? Acho que dá pra colocar um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de sal. Porque a banana realmente tá um pouquinho mais madura. Mas está delícia. E o leite de coco? Leite de coco está delícia. Esse leite de coco é natural, né, Ed? É por isso que tu tá fazendo propaganda dele, Ed. É, tem que ser natural, né, gente? Estou esperando ansiosamente pra hora que você for vender os seus produtos naturais, como molho de tomate, leite de coco lá no empório, tá? Só pra avisar. Tá legal. Então, gente, olha, já tá ótimo aqui o nosso vatapá, olha. Já tá pronto. Já tá pronto. Super fácil de fazer. Já vou desligar aqui e vou dar aqui agora pra... E a Ed já trouxe aqui o arrozinho integral com cenoura e a farofinha. E a farofinha. E é nesse momento que eu vou largar o prato. Tá. Total prato. Aqui pra você provar, olha, gente. Então, se você não tem pão em casa... Eu não sei se vai tá bom, né? Eu tô com dúvida. Tá bom. Se você não tem pão em casa, pode, então, estar utilizando a banana verde, que tem super vitaminas, né? Bem rica, mesmo em nutrientes, tá bom? Deixa eu ver se tá bom. E aí, olha, faz um vatapazinho super delicioso. Não sei se tá bom, não, gente. Não sei. Foi ela que provou, né? Então... Vai ter esse vatapá no nosso ar. Acho que ela nem tá sabendo que ela tava lá em Nova Olinda lançando um restaurante lá em Nova Olinda. Ela nem tá sabendo. Mas tem aí pessoas que caras. É verdade. Foi uma correria e tal. Eu não consegui ver qual é o cardápio de hoje, viu, Márcio? E a gente... Eu mando um beijão, né? Olha lá, a TV, eles falaram que não tá pegando. Ah, né? Tem que ver o que é que tá acontecendo, que é pra eles assistirem lá o programa. Só o menos na TV deles. Um beijão pra todos eles. Foi maravilhoso. Um beijo pra todo mundo de Nova Olinda. Todo mundo tá amando a comida, viu, Márcio? Olha lá. E eu tenho certeza que você também de casa, que ainda não provou, né, essa alimentação vai se surpreender com o sabor, viu, gente? Delicioso. Para o nosso querido Ivan, que tem o sabor pervertido, ele gosta, ele vive lá. Olha, vamos fazer o nosso agora premiado nesse momento, tá? Agora premiado no ar. Lembrando que você não vai dizer alô, você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, vai ganhar dois almoços lá no Ed Sabor Natural Vegetariano. Vamos lá pra Colônia Oliveira Machado, ali pertinho de Santa Luzia, do Cano, por ali, né? Atenção, alô! É Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. A pessoa já vem com toda a força do peito, tu viu, né? Com certeza de que sabe o que tá dizendo. Ela tá com muita vontade de comer, Márcio. Eu tô sentindo que ela tá com muita... Tá com vontade mesmo e já vem com tudo. Muita gente mandou mensagem no nosso WhatsApp, dizendo que vai fazer essa receita em casa. Quem tá falando? Alô! Alô! Quem tá falando? É a Tamiris, aqui da Colônia Oliveira Machado. Oi, Tamiris, quem tá em casa contigo agora? Quem tá comigo agora é a minha filha, Débora. E é ela que vai almoçar com você? É ela que vai almoçar com você? Eu não tô ouvindo direito. Tá bom, porque tu tá me ouvindo pela TV, tem que me ouvir pelo telefone, Tamiris. Fala com a nossa produção. Um grande beijo pra Tamiris e um grande beijo pra Débora também. A gente vai pro intervalo. Obrigada, Ed. Eu te agradeço. Até a próxima. O diretor fez essa bondade comigo, pediu o intervalo só pra eu comer. Eu já falei, ela tá agora com uma outra filial do Ed Sabor Natural em Nova Olinda do Norte, pra tu ver como a coisa tá expandindo pro mundo todo, pro Brasil inteiro, né? Um grande beijo pra todos, daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta, enquanto isso eu vou comer um pouco mais do Atapá. Não vou dar pra ninguém não, hein? Vou dar não, já tem gente se cortando aqui pra frente.